Eee... Fala a todos vocês! Estamos aqui para um vídeo de Brawl Stars! Depois de muito tempo voltamos Voltamos com vídeos de abomas Fazer um vídeo de vocês E quem quiser mais vídeos Já deixem nos comentários Que eu vou trazer Os outros participantes do canal Então... Vamos lá com alguns partidos Vamo lá Simbora Porque 10k de vida, eu pensei que tinha um animal O que que você sos? Koivemos Tchau, tchau, tchau. Ele vai ter quebrado É, ele vai empurrar É, ele vai empurrar É, ele vai empurrar É, ele vai ter muita borracha É, ele vai ter uma partida E é isso O desbloque parece que está um pouco quebradinho Então eu vou fazer uma partida com ele Ele está quase desbloqueando o Willow Ah, mas quase um desbloque com gemas Eu estou guardando gemas Talvez eu preciso comprar Uma dessas skins Da Pan Raina Mar ou do Dinamaic Deixa o like e se inscreve no canal Para não se inscrever mais vídeos Que nós estamos de volta Amanhã irá sair um vídeo de Block Street Que eu vou gravar após esse vídeo E quando esse vídeo se postar Ele vai ter editado Então Será que amanhã vai ter um vídeo de Block Street Ou se vocês quiserem de Brawl Deve バ şeker Um É 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 Olha o gel que maravilhoso Seu nome é novo Me solta e aí eu vou jogar um um altos com spike então vamos fazer uma partidinha de nocaute não levando, foi algo que estava feito muito orgulho mas o meu dividido, o professor eu peguei eu peguei o top BR com aquele braille da motocerra esqueci não, não tem muita coisa voltei na braille recentemente contei o braille da motocerra um booster deixa eu pegar o top BR com ele que eu comprei o passo dele quando ele lançar aaa morri travou ai spike ai ele não gosta bebê aaa 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 aaaa aaa 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 Eu vou jogar um bralho, porque eu só vou jogar um pouquinho. Dois, dois, dois. Um brilho, um boneco do Spike. Se vocês tiverem dicas para melhorar umas coisas em que você gostaria do blog, eu não gravei. Esse foi jogar com a melhemia, então vamos criar outra coisa para fazer essa série. E eu vou fazer essa pele que eu vim jogar ele E vou ter outros punks nessa série Não vai ser só eu, apenas Passando a cara de jogar comigo O par level, não de ajudar com fio O Chucky vai vir aqui Ah, caramba Time to let off some sleep Play time's over, kids Opa? No! Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí ganhamos Ah, e avisando, Cordelios vai ficar legal, então eu recomendo você comprar o Cordelios e o... Cadê, cadê, cadê? 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 Aqui, o Atom vai ficar lendário. Antigamente era muito bom, atualmente ele também é muito bom e vai virar lendário. Só que antigamente ele era bem melhor colocado do teleporte. Ele era muito quebrado, ele dava muitos trofés com ele. De boa, subia muitos trofés com ele de boa. Realmente já não é tão assim. O mapa aqui é bom, é um dos que eu mais gosto. Ele tem alguma coisa. Não, não. Um beijinho das pernas para eu não morrer. Eu vou pegar o Elon hoje. Talvez eu consiga dez Bralos hoje. Vai! Uh, uh... Última, uh... Se não eu virava neles e eu ia ficar doce... Tá estressado por quê? Calma, corações Pô, rá, 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 meu Vão, meu gênio Acredito não, meu gênio Ah, tá, o gênio pilão Saber, galera, eu tomei uma decisão Eu até queria liberar um próximo, um próximo passe Então, né Tem bastante dinheiro no espaço Então, né, 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 né O Elon Musk Eu vou liberar o Hulk e o Hulk E o próximo vai ser o próximo lendário Depois eu vou pegar o Dolby E depois eu vou pegar o Corvo Aqui está o Elon Vou usar a Lov Muito dano E depois eu vou comprar nada Ah, não vai mais, eu fiz buíce Eu fiz buíce E vou fazer uma série de Brawl Stars depois Vou criar outra conta Então é isso Então já vamos se despedindo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se quem assistiu até o final Deixa um comentário aí Como que está o vídeo Depois que voltamos Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não gostei disso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Obrigado.